Quantas e quantos precisarão nascer e morrer depois e depois e depois e depois de mim para que vocês entendam que somos iguais a vocês? Porque quando cortados, os nossos sangues têm a mesma cor. Nascemos pretas, brancas, indígenas. Ninguém nasce escravo, tornam a gente escrava. O que diferencia vocês de nós são as oportunidades. Parem de nos matar. Negro é a raiz da liberdade Negro é a raiz da liberdade Sorriso negro Primeiro que a autonomia, como já dizia o nosso grande patrão da educação brasileira, Paulo Freire, tem um significado existencial. Você só pode ser autônomo quando você conhece quem é você, quando você sabe sua história, quando você tem muito forte a valorização da sua memória. E não tem como a gente fazer isso se não for através da educação, através do conhecimento da sua história, o conhecimento geográfico, sociotropológico. E quando a gente fala em negritude, a gente fala de uma perspectiva de um país que teve quase 400 anos de escravização dos corpos negros. E que pior que é isso, a todo momento tentou retirar do povo preto essa construção identitária, essa sua origem, essa sua religiosidade. Então, não tem como a gente falar em construir seres autônomos se a gente não dar essa perspectiva de uma possibilidade da educação. Então, conhecer. Então, a gente tem aí a Lei 10.639.03, que versa sobre isso. O Estado brasileiro obriga, na verdade, as escolas, o estabelecimento de ensino da rede pública e privada a formar sujeitos negros e não negros a conhecer a sua origem. E a mim, por exemplo, não foi dada essa possibilidade quando criança. Essa possibilidade foi construída, principalmente, eu acho que como Nilma Lino Gomes, professora Nilma Lino Gomes fala, sobre o movimento negro educador. O que foi esse movimento negro educador para mim? Foram os blocos afros, nos anos 80. Os afoxés, Forbaldauel, Ileu, Oloduno, Zenza, com composição de músicas lindas que vinham através dos festivais. E ali tinha essa história, essa memória. Eu aprendi, a partir dali, que eu não descendia de escravos. E os sujeitos que foram escravizados, mas muito mais, que eram reis, rainhas, príncipes e princesas, e que cruzaram o Atlântico e construíram essa base da sociedade brasileira. Toda essa arquitetura, toda essa gastronomia, a economia, tudo é construído com um braço também negro, de uma perspectiva desse mosaico étnico, racial, cultural. Então, nós somos plurais. Então, é necessário que a gente, para ser autônomo, para a gente andar com a cabeça erguida, para a gente ter uma identidade fortalecida, a gente realmente adquirir conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, quando se tira o conhecimento, alija, principalmente os mais jovens, de conhecerem esses pilares, é mais fácil ser dominado, é mais fácil manter o racismo. Então, para a gente ter uma sociedade antirracista, a gente primeiro precisa fortalecer esses laços, primeiro com os negros, então tornar-se negro. Porque foi tirada essa perspectiva também de cada vez mais do negro não se sentir negro. Então, ser negro é muito mais do que simplesmente um fenótipo, é um estado de espírito, é você reconhecer a si mesmo como parte desse legado ancestral de tanta coisa boa. Isso é fundamental, isso é importante. E foi assim que me construiu, através desse processo que se dá do meu encontro com as minhas raízes, com a minha história, com a minha memória. Então, que toda juventude negra e não negra conheça a história. Claro, a história europeia já está posta, mas a gente tem um currículo afro-indígena centrado. Que a gente tenha essas outras possibilidades de mostrar todos esses recortes. A gente vai ter uma sociedade mais justa, mais democrática, porque não tem como ter democracia sem a gente incluir mulheres, negros, indígenas, ciganos, brancos, todo mundo. Então, é preciso para a gente ter uma sociedade plural, tivessa, com justiça social, que a gente respeite a cultura dos povos originários, mas também daqueles que vieram desse processo nefasto que foi a escravização dos corpos negros dos povos afro-diaspóricos. Viva a luta de Zumbi, viva a luta de Creuza, viva a luta de Abidia, viva a luta de tanta gente. Ruth de Souza, Chica Xavier, tanta gente que ajudou a construir essa sociedade. Então, isso é a autonomia, a consciência. A consciência é libertária. E só tem libertação quando a gente adquire conhecimento. Mas o conhecimento que liberta, não o conhecimento que aprisiona. Então, conhecer tudo que vem do negro é libertador, é alfabetizador, é ser antirracista, é ser decolonial. Isso é importante. Para mim, ser negra ou tornar-se negra não vem somente da aparência ou das características físicas, mas também das vivências na sociedade, incluindo a conexão entre a nossa cultura e a história. Eu tomei a consciência de o que é ser negra quando eu deixei de ser influenciada pelo que a sociedade e a mídia colocava. Nos anos de 2017, 2016, por aí, foi um ano em que eu estava formulando a minha ideia, né? E por volta dos 13 anos de idade, 12, 13, foi um ano muito difícil para mim, porque eu estava entendendo ainda o que era me tornar, o que era ser, qual era a minha identidade. E pelo que eu era influenciada na época, eu não via jornalistas pretas com cabelo black, que eu sempre via jornalistas brancas do cabelo liso e quando eu era alguém preta, eu era sempre do cabelo liso, sempre do cabelo alisado. Então, aquilo eu tomava como um exemplo e eu queria alisar meu cabelo, eu queria muito tirar todo aquele volume e sempre me incomodava. Eu lembro que em uma época eu dei amônia no cabelo e meu cabelo se destruiu bastante. Teve uma época também que, por conta do meu cabelo ser muito volumoso, eu sempre encharcava ele de água e colocava muita água para ele baixar o volume. Eu queria, porque eu queria muito que meu cabelo fosse bem escorridinho. Só que depois de um tempo, por volta de 2020, 2021, eu fui tendo a consciência do que era meu cabelo, o que significava meu cabelo, com a importância dele, a força que ele tem. Eu tomei consciência das raízes que tem por trás de toda a minha estrutura capilar, de toda a curvatura que o meu cabelo tem. E isso me trouxe uma força, isso me trouxe um empoderamento, uma identidade. Foi algo que me deixou muito feliz e hoje eu sou feliz por eu aceitar quem eu sou e entender quem eu sou. Eu sou muito feliz por ter esse cabelo, que há alguns anos atrás, para mim, era motivo de baixa autoestima, era um motivo que me deixava triste, mas hoje eu sou muito feliz por ter ele. E eu tenho muito orgulho de ter ele. Sobre essa questão, sobre racismo, eu nunca tinha passado, né? Porque a única dúvida que eu tive foi sobre a minha cor. Porque toda hora eu perguntava para as pessoas qual cor era. Algumas diziam que era negro, outras diziam que era branco. E também diziam que era pago. Então isso aí me deixou mais na dúvida. Aí eu perguntei para minha mãe que cor eu era. Ela falou que era pago. Então perguntei para ela de novo se ela tinha certeza. Ela falou sim. Aí no dia que eu fui fazer a identidade, então eu botei lá. Então, esse negócio de preconceito e de cor, eu não ligava mais, né? E sobre esse negócio de racismo, eu ainda não passei. Porque se eu for passar um dia, eu vou entender mais sobre isso, né? Mas espero que isso nunca aconteça comigo. Porque o que está acontecendo nesses dias sobre esse negócio de preconceito, está muito péssimo. Doméstica Eram as mulheres negras que trabalhavam na casa da família branca, a qual eram consideradas domesticadas. Isso porque os negros eram vistos como animais que precisavam ser domesticados através da tortura. Eu comecei a entender e aceitar o que eu sou, a minha tonalidade de pele. E na realidade, até hoje, eu ainda tenho dificuldade de entender. Porque às vezes parece que minha cor é indefinida. Porque pessoas pardas ainda são muito... Não tem um palco ainda no mundo. Como é que eu posso explicar isso? Parece que a gente não é pertencente a grupo nenhum. Ou você é muito escura para ser branca, ou você é muito clara para ser preta. Aí você não tem essa noção. E eu sempre tive experiência de pessoas pretas na minha vida. Minha mãe é uma preta retinta. Então, eu sempre tive noção e... Enfim, noção do que é o racismo. E eu comecei a entender e procurar tudo isso ano passado. E foi muito difícil para mim ainda. É um assunto muito delicado. Porque algumas pessoas vão acabar diminuindo a minha tonalidade de pele. Vai falar que eu sou branca. Ou que eu sou preta. E é isso. Mas eu amo minha cor. Adoro meu cabelo. A resistência começa quando damos ouvidos às nossas próprias escolhas e desejos. Essa luta se iniciou para mim quando eu passei a não me importar com as opiniões do meu ciclo. Seja ele entre amizade, seja a minha parentela. E uma das coisas mais fundamentais para mim, de extrema importância, é o meu visual, é o meu cabelo. Que implica muito em mim, em quem eu sou. Então, sempre eu ouço alguma piadinha, alguma coisa que me afeta muito. e me deixa extremamente triste, né? Que é a questão... Ai, como é que eu devo me portar perante o meu cabelo? Ai, corta. Ai, alisa. Não coloca a trânsula não que fica feio. Ai, porque fede. Ai, porque... Isso mexe muito comigo. Na infância, eu sofri muito racismo. Só que eu era uma criança e não sabia. Questão do meu cabelo, quando me chamavam de negra do cabelo duro, qual é o pente que te penteia, quando dizia que eu parecia uma macaca. E isso foi longos da minha infância, depois da adolescência, com piadinhas dos jovens, principalmente os meninos, na minha faixa etária. E eu não tinha noção do racismo. E aí, depois de jovem, com 28 anos, eu fiquei sabendo que existia um grupo, o MNU, o Movimento Negro Unificado. O MNU se discutia a questão racial no Brasil e no mundo. Porque esse racismo não é só no Brasil, ele é no mundo. Quando eu vivi isso, quando eu fui na Índia, eu vivi isso, quando eu fui para a Alemanha, quando eu estava dentro de um trem, de um metrô, e entrou no metrô um grupo de skinheads, e eles começaram a falar coisa, e eu não entendo o alemão, então eu não sabia o que é que eles estavam falando. Mas eu sabia que não era coisa boa. Então, eu senti esse racismo nesse momento. Eu senti esse racismo na Índia, quando eu entrei em um restaurante, e um grupo de indianos começaram a rir da minha pessoa, e aquilo me incomodou, embora eu não entendesse o idioma indiano, mas eu fiquei incomodada, porque eu sabia que não era coisa boa que eles estavam falando. Então, em vários momentos da minha vida, eu sofri e vivi esse racismo. Então, para mim, foi muito importante descobrir o racismo e começar a lutar contra esse racismo. E aí eu passo a participar de um movimento negro, dentro da instituição que eu faço parte, o sindicato. A gente leva essa discussão da questão do racismo na categoria, até porque a gente sabe que, para a sociedade, as profissões menos valorizadas é onde estão os negros, e a gente procura lutar para valorizar essa categoria de trabalhadora doméstica e de combate ao racismo. Então, o meu cabelo, hoje, usando os drags, com certeza é uma resposta para o racismo que eu sofri na infância e até na juventude. E hoje eu me assumo enquanto negra, me amo como mulher negra, com o meu cabelo rasta, com o meu corpo, que eu sei que o nosso corpo é diferente, os nossos traços. Então, é muito importante a gente se amar como a gente é, independente do que os outros pensam. E aí, os termos racista, a gente tem que combater, não aceitar de jeito nenhum, porque nós temos valor, nós somos tão importantes quanto a pessoa que não é negra. E a gente sabe que, infelizmente, o racismo é tão forte na sociedade que muitos jovens e pessoas não se aceitam como negras, e principalmente aquela que tem a tez mais clara, que não se considera negro. Mas nós sabemos que no Brasil é uma mistura de raças. Então, o índio, o branco, o negro compõem a sociedade brasileira. E cada um tem que respeitar o outro ou a outra com sua característica, com seu jeito de ser. porque todos nós somos humanos, somos pessoas da sociedade, e sem nós, o mundo também não seria construído, porque nós tivemos importância na construção desse país. Não podemos aceitar que fomos trazidos, fomos traficados de África para o Brasil e outras partes do mundo. e a gente sabe que não foi fácil para os nossos irmãos e irmãs chegarem aqui traficados no Brasil. Creuza Oliveira, presidenta de honra da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Eu acho que eu nunca sou reprisada do racismo, que eu nunca percebi, eu acho. Mas eu vou contar uma história do meu pai, que eu vi e aconteceu realmente. A gente estava no shopping, na C&A, e eu estava bem... Meu pai entrou primeiro na loja, depois eu. E ele foi andando bem na frente, olhando todas as roupas. Quando eu fui perceber, tinha um segurança rodeando ele, passando o rádio, falando dele. Aí eu cheguei no meu próprio segurança, perguntei se tinha algum problema, ele pegou ou não, e saiu fingindo que nada aconteceu. Eu peguei, cheguei no meu pai e falei. Ele falou, eu percebi, por isso que eu fiquei calma e continuei olhando. Não tem porquê. Não tem porquê ele deixar de entrar na loja por ele ser preto. Acho que tudo começou quando meus pais me colocaram no meu colégio particular. E eu percebi que no meu colégio particular, ele estava meio ali no meu bairro, mais de um bairro nobre também ao mesmo tempo. Então, tinha umas pessoas brancas, com o cabelo liso. Quando minha professora, eu tinha um amigo meu, ele era mais miscigenado, tinha um cabelo muito mais clíptico que o meu. Então, a professora, uma vez, falou que eu e ele deveria cortar os cabelos, porque nosso cabelo já estava meio que embolando para ela. Aí, enfim, meus pais foram lá, reclamaram, ela acabou sendo demitida. Mas foi ali quando tudo começou, quando eu comecei a raciocinar que as coisas seriam um pouco mais difíceis por ter um cabelo crespo ou uma pele mais... não é preciso de nada. Desde criança, eu sempre fui, sempre sofri muito preconceito relacionado ao meu cabelo. Meu cabelo era bem volumoso, era bem volumoso, e por conta também que eu tenho as pontas do meu cabelo loirinha, as pessoas sempre atribuíam meu cabelo a balaio, a coque, a coisa de abacaxi, a esplanô de vassoura, coisas assim. E eu me submeti por um grande tempo a fazer relaxamento do meu cabelo, a não assumir a textura do meu cabelo, a não assumir o volume do meu cabelo. E quando chegou meus 16 a 17 anos, que eu fiz big shop, me submeti à transição capilar, e foi muito difícil porque eu não me sentia representada, não tinha referências de pessoas que tinham passado por essa situação, ou não me sentia acolhida por conta também que ainda estava na época, meio que, tipo, estava a ascensão de verdade, mais ou menos assim, do big shop, mas as meninas que eu mandava, as minhas amigas ainda tinham cabelo liso, então eu não tinha, meio que, tipo, alguém para poder compartilhar, uma dica, ou uma forma de deixar meu cabelo mais bonito. e também quando eu ia ao mercado comprar alguma coisa, eu não me sentia muito representada pelas embalagens que vendiam os produtos, não era uma pessoa com o nariz igual o meu, o cabelo igual o meu, era uma imagem meio que caricata de uma pessoa, de uma mulher na embalagem e hoje também a gente tem que reconhecer que os produtos de cosméticos estão em grande ascensão, estão crescendo, mas ainda não atende da forma que precisa ser atendido a variedade de curvaturas, a variedade de texturas de cabelo, a imensidão de formas, de jeito de usar produtos que sejam abrangentes, produtos que sejam acessíveis para o bolso de mulheres ou de homens, enfim, de pessoas que tenham cabelo crespo, de pessoas pretas principalmente, de produtos que sejam realmente, que sirvam realmente para tratar o cabelo, que não sejam para mascarar ou só para vender, produtos que tratem o cabelo, que empoderem as pessoas, que as pessoas se sintam representadas, que as pessoas sintam prazer de tratar, de usar seu cabelo, o volume do seu cabelo e que também precisa também as pessoas que tenham cabelo crespo assumirem seus frizz, assumirem suas verdadeiras curvaturas, deixarem de lado essa questão de definição de cabelo, desse perfeccionismo, de finalizações, que meio que a gente vive um tabu de não poder usar a textura do nosso cabelo, usar o volume do nosso cabelo normal, por conta de receio, ah, meu cabelo está frizzado, meu cabelo, o cacho não está perfeito, sendo que cada cabelo é lindo, cada cabelo é perfeito do jeito que é e está tudo bem. Desde o português do Brasil colonial vem sendo usado para referir-se ao mau cheiro, ao forte odor. No entanto, Nhaka é uma ilha em Maputo, em Moçambique, onde os povos Nhakas vivem. Eu tomei ciência do ser negro quando ao entrar em lojas eu era seguido pelo segurança e a todo momento, mesmo sem fazer nada, eu era tirado como um marginal. O meu cabelo natural ele é crespo e eu amo meu cabelo e o fato de eu alisar meu cabelo não significa que eu não aceito quem eu sou e eu sinto bem com o meu cabelo alisado e com o meu cabelo crespo e isso não distancia não me distancia da minha ancestralidade. A importância de tornar-se negra para mim é reconhecer a sua identidade, a sua ancestralidade, é saber, entender e principalmente honrar e aceitar as suas origens a qual se faz quem você é e sempre vai ser. É você também ser capaz de falar para o mundo que eu sou assim, eu me aceito como sou. Eu demorei muito para forjar essa consciência minha de aceitação de ser negra porque eu não não tinha convívio, eu não tinha pessoas assim de fora ao meu redor dizer a importância e a beleza do que é ser negra. Até na minha infância mesmo, durante a minha infância e a minha adolescência só estudei em escolas particulares em que a cada sala normalmente eram o quê? Duas, no máximo três pessoas negras e ali o restante era tudo branco. Inclusive, dentro desse parâmetro escolar eu já sofri já fui vítima de racismo que antes eu enxergava como um bullying mas hoje eu reconheço que eu fui vítima de racismo em que eu fui excluída da turma porque considerava meu cabelo feio só porque era crespo cacheado e diferente ali de todas do padrão que havia dentro daquela sala ali. Mas não foi uma fase assim que durou muito tempo não porque eu agradeço muito a minha mãe minha general eu chamo ela de general porque ela precisou intervir porque do jeito que eu chegava em casa era preocupante ela precisou intervir no colégio dizer que todo aquele cenário todo aquele contexto precisava mudar e até que mudou ganhei mais respeito porém daquela época lá de seis sete anos eu ainda não me reconhecia negra que eu não tinha influência externa nem referência para pelo menos me inspirar nessa coisa da cultura afro brasileira não tinha então eu só vim aceitar me auto aceitar negra depois dos quinze a dezesseis anos que foi época em que tudo começou a mudar para melhor época lá de dois mil e dezesseis para cá que a TV que não tinha muita representatividade do povo negro era bem pouco era no máximo uma cota de uma pessoa hoje em dia passou a ter mais as mulheres passou a ter assumir seu cabelo natural a cultura afro brasileira passou a ser mais valorizada passou a ser mais incluída na sociedade isso tudo meio que foi base lá para a formação da minha consciência do que é da importância do tornar-se negra bom dia meu nome é mamadugay tenho 48 anos de idade na minha língua materna tornar-se negro se diz don negro don nicunhul me tornei negro em três momentos três movimentos o primeiro movimento foi lá no Senegal entre a idade de zero e dez anos o segundo movimento foi entre minha idade de dez anos e quarenta e pouco na França e o terceiro momento foi quando eu cheguei aqui na Bahia o primeiro momento no Senegal aconteceu quando eu ingressei a uma escola do centro da cidade era uma escola de filhos de expatriados e diplomatas e me dê conta rapidamente que essa escola a sua estrutura não era feita não era pensada para mim para meu corpo né pela primeira vez na minha vida me senti uma minoria uma pessoa diferente e antes disso eu era senegalês do lado do meu pai malinense do lado da minha mãe Wolof Bambara que são as etnias dos meus pais mas não tinha uma identidade relativa à identidade de uma outra pessoa minha identidade era absoluta com toda a legitimidade para existir então muito cedo comecei esse movimento de adaptação cultural entre esse mundo novo essa escola onde tinha meninos brancos filhos dos diplomatas e dos expatriados e minha família meu bairro esse movimento de adaptação cultural o segundo movimento de me tornar negro foi na França mas dessa vez foi bem devagarinho porque na França o conceito de raça não existe é negado de uma certa forma é tão negado que as pessoas negras não chegam a poder especificar a sua especificidade cultural existir enquanto pessoas negras vivi passei sofri racismo lá uma história que lembrei só recentemente justamente por conta dessa situação particular e essa rejeição do conceito de raça na França isso não significa que não tem discriminação não tem racismo bem ao contrário mas em uma coisa mais subtil então essa conscientização de me tornar negro nesse segundo momento da minha vida foi bem devagarinho o terceiro momento como eu falei foi quando eu cheguei aqui na Bahia quando eu cheguei aqui entrei lá nos primeiros dias em um restaurante majoritamente frequentado por pessoas brancas e quando eu entrei no restaurante senti uma mudança do clima no restaurante todo mundo parou para me olhar senti que as pessoas estavam meio que duvidando dessa situação e até os próprios garçons pessoas negras funcionários ficaram surpreendidos também por essa situação mas esse tornar-me negro aqui na Bahia passou também por uma outra perspectiva a perspectiva de encontrar um povo negro um povo preto que usava a herança africana a cultura africana para tensionar a estrutura racista para questionar a sociedade e a dominação branca aqui na Bahia no Brasil e nas Américas de forma geral e uma das expressões cultural dessa conexão cultural que o povo negro faz com a herança africana é o candomblé eu vi através do candomblé uma forma para o povo preto para o povo negro de resistir de recriar essa família que foi destruída pela colonização e pela escravidão então me tornei negro completamente quando me reconectei com minhas irmãs meus irmãos negros daqui da diáspora nas Américas e de uma certa forma com parentes com quem nunca devia ter sido separado eu tive a consciência quando aos 10 anos eu fui na escola fui rejeitado pela minha cor desde então daquela situação eu sabia que a vida não ia se tornar mais fácil para mim simplesmente pelo meu tom de pé quando eu era criança eu lembro que eu comecei a discutir com um menino da minha sala de repente ele me chamou de macaco e aquilo mexeu comigo de uma forma que eu não esperava e foi ali que eu percebi o que é ser negro na sociedade que vivemos atualmente eu ainda vejo essa intolerância esse preconceito mas eu tenho orgulho de saber que a minha cor e a minha raça vem de uma luta da qual eu tenho orgulho de pertencer meu tom de pele meu cabelo era uma coisa que me incomodava muito quando eu era pequena principalmente porque meu irmão e minha mãe eram um pouco mais claros que eu e aí eu me sentia muito incomodava achava que era estranho era ruim pelo fato do racismo estrutural mas hoje em dia eu vejo que não tem diferença porque eles são mais claros que eu que eles são melhores ovelha negra expressão em que a palavra negro tem um significado pejorativo algo impuro algo ilegal sempre duvidei da minha beleza fisicamente falando quando eu era menor quando eu tinha 12 anos minhas amigas todas que estudavam comigo tinham cabelo liso e eu achava aquilo estranho porque tipo eu era a única que tinha cabelo cheio e crespo e aí eu cheguei em casa e comecei a chorar e falei pra minha mãe poxa minhas amigas todas têm cabelo liso cabelo mais baixo que o meu e minha mãe disse o que é que você quer fazer o que é que você quer que eu faça por você e aí disse pode avisar minha mãe eu tinha 12 anos de idade comecei a dar química no meu cabelo químicas muito pesadas e a partir daquele momento eu achei que eu tava linda por eu estar da mesma forma que ela esse tipo de cabelo liso só que a partir de 14 anos que eu vi que eu entendi o que é ter um cabelo crespo o que é ter um cabelo cheio o que é ser uma mulher negra não que só uma mulher negra tem cabelo cheio ou cabelo crespo mas eu entendi o que é ter um cabelo cheio e comecei a me olhar no espelho entrei na transição foi um processo muito difícil pra mim essa transição porque assim quem só quem é mulher sabe eu quero passar por uma transição e aí quando meu cabelo voltou ao normal eu me olhei no espelho e me senti diferente um diferente bom e hoje em dia eu me aceito com o meu cabelo hoje em dia a autoestima depende do meu cabelo hoje eu aceito ser uma mulher negra porque antes eu não aceitava ser uma mulher negra por eu não aceitava ter um cabelo crespo então pra mim hoje ser uma mulher negra é algo diferente é algo especial é algo que só quem passa vai entender quando eu era criança eu via minhas primas e minhas tias se arrumando usar bastante maquiagem bastante acessórios e eu senti vontade de usar também aí eu falei pra minha mãe que eu queria me arrumar igual a elas porque eu achava muito bonito aí minha mãe comprou maquiagem acessórios e tudo que eu precisava aí depois que eu comecei a me arrumar como elas eu me senti muito mais bonita minha autoestima ficou muito melhor muito mais alta aí eu tô como eu estou hoje me sentindo muito bem com minha aparência com minha cor com tudo eu percebi eu percebi que o mundo que o mundo não seria fácil para melhor se alimentar quando o prato era composto era composto era composto de angu de fubá a escravizada que lhes serviam por vezes conseguia esconder um pedaço de carne ou de torresmo embaixo do angu foi quando eu fui em um podólogo e quando eu cheguei lá todas as atendentes e todo mundo que trabalhava lá era negro e só pessoas que iriam lá para fazer o serviço eram brancas quando eu entrei em uma sala e tinha uma mulher negra segurando a bandeja com a água e uma mulher branca fazendo o mínimo de esforço para pegar um copo de água foi quando eu levei esse choque e percebi essa diferença na sociedade em si Criado Mudo Com a referência no móvel que é colocado na cabeceira de cama vem de um dos papéis desempenhados pelos negros escravizados na casa dos seus senhores brancos o ato de segurar as coisas para seus donos como eles não podiam fazer barulho eram considerados mudos É interessante falar sobre essa questão de tornar-se negro e de como, por exemplo a gente se percebe como negro porque de fato é o que perpassa mesmo a nossa vida principalmente quando a gente fala de negro falando da questão de fenótipo de pele de questão de ser retinto a gente sabe que dentro dos estudos que vão avançando ao longo do tempo há uma variada distinção e segmentação em relação à pele mas também tem a questão social a questão psicológica muitas falas que ressoam em relação ao tornar-se negro enfatizam muito a questão da dor e que de fato é perene permanece e que é validado óbvio a gente não pode tirar isso obviamente e a dor perpassa realmente toda a nossa existência mas uma das formas também que eu vejo e que é importante a gente ressaltar nesse processo do tornar-se negro se reconhecer negro e saber o que é ser negro na verdade né essa pergunta tão filosófica que a gente tem e que fazem também quando fazem é de enaltecer também as coisas que perpassam a questão da autoestima não é desfavorecer a questão da dor a dor ela existe é muito forte mas quando a gente traz também pro lado do afeto de como a gente constrói isso também por esse viés mesmo do afeto né é importante também trazer eu por exemplo na minha percepção do tornar-se negro tenho como uma referência maior meu pai né Balbino Sacramento é através do meu pai que também é um homem negro retinto e que tem suas dores né ao longo do tempo da história deteve né as suas dores ao longo do tempo da história de vida dele ele trouxe pra mim uma possibilidade de me ver como negro de uma forma super positiva né as referências essas principais referências sobretudo dentro do cinema dentro da música dentro de toda uma cultura que nós negros construímos ao longo da nossa história sobretudo aqui no Brasil foi muito enaltecida por meu pai trazido pra mim com esse foco mesmo de tirar esse lugar da dor e fazer com que eu obviamente me reforçasse a minha autoestima minha identidade sabendo quem eu sou os lugares que eu poderia que eu posso ir que eu posso alcançar que eu posso atingir positivamente outras pessoas para que de fato isso se propague de uma forma super positiva então meu pai foi essa referência né essa referência super positiva do que é de fato ser negro tornar-se negro né daí eu consegui me empoderar né daí eu tive essa base e essa raiz sólida essa raiz forte que me fez com que hoje eu pudesse e possa né transitar pelos lugares ter e me sentir de fato com poder suficiente para andar de cabeça erguida dialogar confrontar debater enxergar possibilidades e alcançar alcançar no caso e alçar novos voos né coisa que é de fato importantíssimo para existência né de nós né seres humanos nós pessoas pretas dentro de uma cidade densamente preta também né como salvador e dentro de um país também que de fato deveria prezar mais né pela cultura e pela existência do povo preto e da juventude também preta que a gente tem no nosso dia a dia nas comunidades de forma geral o tema tornar-se negro é uma coisa bem interessante por isso eu acredito que em outras raças outros povos muitas vezes acho que não precise a pessoa ter que se colocar nesse lugar vestir a roupa digamos assim é uma coisa mais natural você nasce e vive sem ter que lidar com muitas coisas e eu realmente tive que me tornar negra no quesito de postura e compreensão de o que é ser negro eu sou do projeto Axé e uma coisa assim que me fez entender o que é o racismo entender a vivência que é diferente que é de um estalo assim na minha mente foi ver que os meninos lá eram constantemente abordados e eu como vivia em um âmbito assim casa escola e minha escola não tinha muita pessoas brancas e algo assim não era vivido de uma forma tão que eu precisasse me pôr nesse lugar sabe mas ao ir no Axé eu presenciei eu via que era constantemente eles eram era normal pra eles era normalizado ser parado pela polícia era normalizado ter seus bens tirados ser agredido muitos deles tinham suas casas invadidas e foi um choque de realidade muito grande pra mim e foi aí que eu percebi que eu tinha que me posicionar que eu tinha que entender que a gente nasce mas vai ter um momento que você vai dar aquele estalo e vai precisar se tornar sabe negro eu sou preto trago a luz que vem da noite todos os meus santos também podem lhe ajudar basta olhar pra mim pra ver por que que a lua brilha basta olhar pra mim pra ver que sou preto da Bahia eu tenho a vida no peito das cores vivas no meu sangue o dendê se misturou eu tenho o fogo do suor dos amantes e a paciência do melhor caçador eu sou preto hoje encontra alegria minha fantasia é mostrar o que eu sou me de pirajá cantando para Oxalá para mostrar a cor do alá de salvador eu sou preto pai da noite irmão do dia sou do cortejo alvo encantador filho de leiaê grande mestre padrinha meu amor vou misturar o que Deus não misturou sonho meu sonho meu o cortejo traz a paz que vem de Deus sonho meu sonho meu o cortejo traz a paz que vem de Deus eu sou preto trago a luz que vem da noite todos os meus santos também podem lhe ajudar basta olhar pra mim pra ver porque é que a luva brilha basta olhar pra mim pra ver